Nem sei. Tudo parou e o que eu desejo já nem sei, nem sei, nem sei. For all of us, at the same time, the same feeling of a strong loneliness and the silence of the song. Tentei respirar um ar mais puro, cantar a dor vai passar e o amor eu nem sei. Tentei respirar. Tudo mudou, de repente, tão surpreendente. Tudo parou e o que eu desejo já nem sei, nem sei. Tentei respirar um ar mais puro, cantar an open will flow. But love, I don't even know. Nem sei. Nem sei, já nem sei. I don't even know. Nem sei. Te 그러니까. Tentei respirar. Obrigado.